Fala de saúde já aqui no Balanço Geral, porque Rio do Sul está sediando um importante encontro relacionado justamente a esse tema. É uma jornada de neonatologia, onde profissionais e estudantes de medicina trocam conhecimento e experiências. Termina nesta terça-feira, dia 30 de agosto, aqui em Rio do Sul, a primeira jornada de neonatologia, promovida por uma parceria entre o Hospital Regional Alto Vale e a Unidave. Dentre os médicos convidados para palestrar no evento, está o criador da primeira unidade nefrológica neonatal do mundo, em São Paulo. Ele destaca a importância do bem-estar dos recém-nascidos. É verdade que os casos são muito mais comuns do que a gente imagina. No mundo, mais de um milhão de crianças, todos os anos, recém-nascidos, de fato, evoluem com lesões neurológicas permanentes logo após o nascimento. Aqui no Brasil, são estimados mais de três crianças por hora de alto risco e precisam de tratamentos, de abordagens especializadas, para que a gente possa minimizar todo esse impacto. Outro médico presente e que palestra no evento é o coordenador da UTI neonatal da Universidade de Montreal, que coloca que essa troca de experiência entre profissionais e alunos é fundamental para o desenvolvimento. É importante essa troca de conhecimentos de diferentes profissionais na prática médica. Eles vão observar o profissional de São Paulo, o profissional brasileiro do Canadá, vindo aqui, trocando ideias com os médicos daqui. Isso eu acho que é um grande estímulo aos alunos veem como se faz uma medicina de bom nível.